E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro. Eu tô aqui pra mais um vídeo. Sai chat, sai da minha frente, sou. O povo quer ver minha skin? Eu tô aqui pra mais um vídeo. Eu tô no Minecraft 0.13, tô num server de Sky Wars. É um server novo. Eu nunca joguei Sky Wars com o 0.13. Aliás, nem com o 0.12 eu consegui jogar. Nunca. Não consegui, não. Nenhum server que eu entrar aqui adicionava, funcionava. Eu tô tentando... Ih, eu consegui de primeira. Nossa, que cagada. Então eu vou jogar, então. Vambora. Geralmente eu entro e fico de espectador. Dessa vez eu dei a sorte. Olha lá, eu vou ficar calado aqui, porque eu não gosto de ficar falando muito. Apenas lembrando, eu não sei se tá com lag esse server. Eu espero que não. Eu não gosto. Me irrita muito lag. Muito bem. Olha aí o machado de ferro. Eu já ia falar machado de pedra, mas ok. Tem uma calça, não vou precisar de outra. Vou lá pro centro, porque é a boca, hein, galera. Tinha que ter pedra aqui, vem fazendo... Deixo. Olha a coisa que eu tô conquista. Que doida. Pelo menos nesse server. E eu não sei pra que que eu tô pegando madeira aqui, sabe? Bom, a encafitação dos itens tá lagada, então eu não vou nem mexer. Pra não bugar o resto do troço. São sete blocos. Ai, vamos começar. Espero que esses seres... Não me capotem. Não me capotem. Vou ficar muito triste. Eu vi um doido caindo aqui agora. Eu não quero ser o próximo. Eu tô tentando ir pra ilha do meio aqui. Ela já tá do meu lado há 20 minutos, né? Não! Paga a multa! Fiquei muito triste agora. Tô bugado porque eu tava agachado. Agora eu vou ficar bugado até eu ir pro lobby. Que coisa bonita. Ai, ai. Isso é muito bom, viu? Escrevi muito correto ali, né? Acho que eu já voltei pro lobby. É, já voltei. Bom, como vocês viram, eu morri. Não foi muito feliz, sabe? Ai, espectador. Caça, espectador. Hum, eu nem falei o ID do server. Aí, ó. O ID do server é... SW26.lbsg.net A porta é vocês. Não mudem o nome pra colocar oi. Aí, vocês entram. Escreve barra e registra. Aquele negócio vocês já devem saber. Vocês se registrarem. E é isso. Vão lá pro meu último duelo pra mim cair de novo. Me deram espadada. Eita! Machado de diamante. Aí, eu dou valor. Só que ele sabe o tanto de dano que ele arranca. Esse aí que não é brinquedo, né? Calma. Tem um bom aqui e um aqui. Eu não vou pegar cascalho. Pra que eu piquei cascalho, velho? Areia não é... É desnecessário. Não, esse negócio é ruim. Vou pegar o capaceta de couro mesmo. E... Desse baú aqui que eu vou pegar é só isso. Tá. Opa. Será que tem algum baú pra dentro da casa? Tem mais baú nenhum, não? Má. Nossa. 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 Qual que é o centro? Aquilo ali é o centro desse mapa. Nossa. Que pobreza. Ei. Cerca alagada. Deixa eu passar. Uhul. Trolei a cerca. Vai. Vai. Bota um bloco aí, fião. Ô, Hotbar. Para de lagar. Vagabunda. Para de lagar, Hotbar. Vai. Tá com uns lags brutos aqui ainda, galera. Vocês percebeu, né? Bem brutos lags. É brincadeira, não. Não. Ai. Ô, tá lagado. Ô, eu não tô... Ô, eu sou muito vesgo. Não. É, tá lagado mesmo. Eu que sou vesgo. Pô, então eu vou esperar a galera vir aqui. Que isso? Uai. Não. Ah, né? Me respeita, rapaz. Então que se chegar aqui, eu já quebro seu bloco, filho. Eita, eu quero ter espada. Sai. Sai. Sai que eu te rebento. Vem. Não. Eu... Duas espadadas e você me arrancou isso aí? Que isso, Joe? Poxa. Tu é o bichão mesmo, hein, doido? Seu vagabundo. Que poder te bater. Mas não tem como. Poxa, velho. Duas espadadas e você me arrancou aquilo? Você é louco? Passa a espada de pedra pra cá. Passa pra cá. Eu quero... Ficou com o meu machado? Devolve meu machado. Então tá bom, então. Deu ver não, né? Você vai ver. Vai ter volta. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se puderem, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. O que ajuda muito. Vocês não têm noção. Então é isso. Falou. Tchau.